Música Do lote número 2 ao lote número 44 Banco BV vendendo pra você meu amigo Haverá um acréscimo de 130 reais para motos Tá aí, 350 reais para vingos de passeios vans 700 reais para caminhões ônibus Tá aí, beleza Lote número 2 em leilão BMW É uma 320 2009 e 10 em leilão 29 mil reais ao verda por enquanto Olha Então, não era pra tá Não era Fala Vinte e nove mil reais eu tenho de oferta Vinte e nove eu tenho Alô, mochilinho Vinte e nove mil reais a maior oferta por enquanto Não mais de quinhentos Vinte e nove mil e quinhentos Há uma oferta Quem dá mais? Música Vinte e nove e quinhentos Eu tenho Há uma oferta por enquanto Vinte e nove e quinhentos Trinta mil Trinta mil reais eu tenho por enquanto Quem dá mais? Trinta, 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 trinta mil 30 mil reais eu tenho por enquanto Não mais 30 mil eu tenho de oferta por enquanto Dole uma 30 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 30 mil reais eu tenho 30 mil eu tenho Alô mesa 30 mil reais a oferta por enquanto Não mais 30 mil reais eu tenho E vou vender Dole uma 30 mil reais eu tenho de oferta Autorizada a venda E se não mais eu vou vender e quinhentos, trinta mil e quinhentos eu tenho, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, trinta mil e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e trinta mil e um, trinta e um mil reais eu tenho, dou-lhe uma, trinta e um mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe duas, e trinta e um mil reais, a maior oferta e quinhentos, uma, trinta e um e quinhentos, eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender dou-lhe duas e trinta e um mil e quinhentos reais e se não mais é venda lote número 14 Fox 1.0 geração 2, 13, 14 empregão, tá na tela o Fox e na passarela ó que filé, eu tenho uma oferta de vinte e dois mil e quinhentos reais eu tenho por enquanto, tá bom, né, entendeu? bonito, hein, vinte e dois e quinhentos eu tenho, tá com o para-choque ali amassado vinte e dois e quinhentos eu tenho Edson Formosa de São Paulo mandando vinte e dois e quinhentos a oferta por enquanto e quem dá mais? 14 o lote Fox 1.0, geração 2, 13, 14 vinte e dois e quinhentos eu tenho por enquanto, tem uma amassadinha lá na segunda porta, porta traseira lá de esquerdo e autorizou o vendo eu vou vender com o manual vem com o manual Fox do Liuma vinte e dois e quinhentos, dou-lhe uma vinte e dois e quinhentos eu tenho por enquanto vinte e dois e quinhentos e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e vinte e dois mil e quinhentos reais vendido lote número 18 Voyage TL 1415 empregão, tá na passarela? é um Voyage TL 1415 vinte e dois mil reais eu tenho por enquanto é do Foia de Nepomuceno vinte e dois mil reais eu tenho por enquanto vinte e dois e quinhentos vinte e dois e quinhentos eu tenho por enquanto vinte e três vinte e três pneu dianteiro tá fraco de pneu vamos ver o traseiro mas de lata tá bonito vinte e três e quinhentos eu tenho por enquanto vinte e três e quinhentos vinte e três mil e quinhentos a oferta e quem dá mais? é um lote número 18 empregão Voyage TL 1415 vinte e quatro mil reais é oferta por enquanto vinte e quatro vinte e quatro mil reais eu tenho vinte e quatro e quinhentos é o Pedra do Anta vinte e cinco mil reais é de Curitiba vinte e cinco e quinhentos eu tenho por enquanto de Minas Gerais a oferta vinte e cinco e quinhentos eu tenho por enquanto e quem dá mais? vinte e seis mil vinte e seis mil reais eu tenho tá bonito Voyage é só pneu troca pneu que fica chique vinte e seis mil reais eu tenho por enquanto vinte e seis é oferta é o lote número 18 Voyage TL 1415 vinte e seis e quinhentos eu tenho por enquanto e tá conservadinha por dentro hein meu vinte e seis e quinhentos a oferta por enquanto vinte e seis e quinhentos eu tenho por enquanto vinte e seis e quinhentos vinte e seis e quinhentos eu tenho quem me dá vinte e sete já tem e vou vender vinte e sete mil reais tá indo pra Minas Gerais do Liuma vinte e sete mil reais é oferta por enquanto vinte e sete vinte e sete mil reais eu tenho e vou vender do Liuma e duas é o lote 18 e vinte e sete mil reais Vendido Lote número 35 EcoSport SE Automática 2.0 1415 Tá na passarela ou filé automática? Eu tenho uma oferta De 39.500 Eu tenho um Master de Lavras 39.500 é oferta por enquanto E ainda mais, ó, tá bonita 40.000 reais é oferta Estigadinha Boa de pneu 40.000 reais eu tenho por enquanto 40.000, que paralama já foi feito Mais um detalhe, ó lá, tem manual 40.000 reais é do Thiago de Belzante 40.000 reais eu tenho por enquanto 40, que ainda mais É o Lote número 35, EcoSport Automática 2.0 1415 40.000 reais eu tenho Por enquanto 40, 40.000 reais Eu tenho, tá bonita Tem manual automática E eu vou vender Do Liuma, 40.000 reais eu tenho Por enquanto 40, oferta e 500 Do Liuma, 40.500 Eu tenho por enquanto 40.500 E se ninguém mais eu vou vender Do Liuma e Duas é o Lote número 35 40.500 reais Vendido Do Lote 53 ao Lote número Ao, ao É, do Lote 53 ao 74 Ao, ao São todos os veículos do Banco Santander É Santander vendendo Do Lote número 53 BMW X1 S-Drive 1.8 1112 Sistema de airbag É, tá aparecendo na tela aí, ó É isso? Tá no painel? Apareceu a luz do airbag no painel Olha lá 48.000 reais Eu tenho de oferta Por enquanto 48 R. Vidal de Campinas Mandando oferta 48 Mas é bonito, hein, meu? Ô Ô, louco Olha Boa de pneu Tá esticadinha Do lado de cá, hein, meu? Vamos ver o lado de lá 48 Pneus lá tá boa É bom de pneu, né, mano? É Se tá mais perto É bom, né? Ô 48.000 reais É do airbag no painel É o Lote número 53 BMW X1 S-Drive 1.8 1112 48.000 reais Eu tenho 49 49.000 reais Eu tenho do Duke 49.000 reais É de Pira 49.000 reais É oferta E quem não mais? Tá conservado Tá bonita X1 49.000 reais Eu tenho por enquanto 49 E quem não mais? 49.000 reais Eu tenho por enquanto 53 É o Lote X1 S-Drive 1112 Do Liuma Quem me dá mais que 49.000? 49.000 reais Eu tenho por enquanto 49 49 50 51 É do Carlos É do 51.000 reais Eu tenho por enquanto 51.000 51.000 reais Eu tenho É do Portuga de Campinas 51.000 reais Do Liuma Quem me dá mais? 51.000 reais Eu tenho Vira a rodinha Pra gente ver o pneu Ah, que que é isso? É empregão? Olha como é que tá o pneu Ó 52 Eu tenho do R Vidal de Campinas 52.000 reais Eu tenho por enquanto 52 52.000 reais Eu tenho por enquanto 52 A oferta Se é uma BMW X1 S-Drive 1.81112 52 Eu tenho 52.000 reais A oferta por enquanto 52 E autorizou eu vendo Eu vou vender Eu vou vender uma X1 Por 52.000 reais Do Liuma 52.000 reais Eu tenho por enquanto Na X1 52 eu tenho Se não Mas eu vou vender Do Liuma 52.000 reais 52.000 reais Vendido Rapaz Lote número 54 Mini Cooper S-133 Embregão Ele vem com um baralho na mão Olha rapaz Parece um baralho Que susto O que tem de manual Esse Mini Cooper Pensei que era o Luxemburgo Falando com os jogadores É o baralho Olha aí Tá bom de pneu Mini Olha que chique Cooper S-133 Embregão Eu tenho uma oferta De 56.000 reais A oferta por enquanto 57 57.000 reais Eu tenho Do Carlão Carros De Ribeirão Pires 57.000 reais Eu tenho por enquanto E quem dá mais Osvaldo de Brito Leal Só nave É Osvaldão Só nave 58.000 reais Eu tenho Do Gui Soares De Mauá 58.000 reais 59.000 reais É a oferta por enquanto 59.000 reais Eu tenho Vocês viram O que tem de manual Esse carro? Tem manual Pra caramba Olha lá Olha o que tem de manual Vou mostrar Que isso é importante Um carro desse Você comprar ele Adquirir Já com os manuais Do proprietário Tá aí Olha isso daí Isso é muito importante Você tem a vida Do carro aí No manual E chave reserva também E se for vida Pregressa Também tem Mas tá tudo lá Olha lá Tá aí E tem chave reserva Também 60.000 reais Eu tenho Do Gui Soares De Mauá 60.000 reais A oferta por enquanto 60.000 reais Eu tenho O Henrique Mini Cooper S 1313 Henrique Oi A pneuzada Tá bom de pneu Rapaz Olha lá Zoom no pneu Tá bonito Meu Belo carro 60.000 reais É o Mini Cooper S 1313 E vou acolher por enquanto Como lance Condicional Dole uma 60.000 reais Eu tenho por enquanto 60.000 60.000 reais Eu tenho por enquanto Se ninguém mais É condicional Dole duas E se autorizou Se autorizou Eu vendo Mamãe Santander Eu vou vender 60.000 Eu vou vender Dole uma 60.000 reais Eu tenho de oferta Por enquanto Do Gui Soares De Mauá E se não mais Eu vou vender Dole duas E 60.000 reais A maior oferta Vendido Lote número 77 Onix 1.0 1516 Empregão É uma oferta da Lorena 27.000 reais É oferta por enquanto 27.000 E ainda mais 27.000 reais Eu tenho por enquanto 27 27.500 É o Dada do táxi 28.000 28.500 29.000 29.000 reais É oferta por enquanto 29 Do táxi 1.0 LT 1516 29.500 Eu tenho de oferta Por enquanto Oi Você conheceu Dada Maravilha? Eu conheci Conheceu? Conheci Ele falou que tem Três coisas Que param no ar Quais? Beija-flor Helicóptero E Dada Maravilha O Lugo É a modéstia É uma virtude Ele parava no ar Ele parava no ar Para cabecear Ele parava mesmo Olha aí Dada Maravilha Esse aqui é o Dada do táxi De Belo Campo Na Bahia 30.500 reais Eu tenho no Dole uma 32.000 reais A oferta Por enquanto 32.000 eu tenho E se não Dole uma 32.000 reais Eu tenho por enquanto 32.000 é da Bahia E se não mais Eu vou vender Dole duas E 32.000 reais Vendido Lote número 99 Fox 1000 10.000 11.000 em leilão 15.600 eu tenho de oferta Quem dá mais 15.600 eu tenho 15.600 A oferta Fox 4 Porteira Em leilão Tá na tela 15.600 eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 15.600 eu tenho A oferta E se não mais Tô pegando Condicional E oito 15.800 eu tenho 15.800 eu tenho de oferta Por enquanto 15.800 eu tenho E se não mais Tô pegando Condicional Dole uma 15.800 eu tenho De oferta Por enquanto E se não mais Vou pegar Condicional Dole duas E 15.600 eu tenho De oferta 16.000 eu tenho E se não mais Eu vou vender Dole uma 16.000 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e dezesseis mil reais e se não mais e duzentos, dou-lhe uma, dezesseis e dois eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e dezesseis mil e duzentos reais e quatro, dezesseis e quatro eu tenho, e se não mais eu vou vender dou-lhe uma, dezesseis e quatro eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e dezesseis mil e quatrocentos a maior oferta é vendar lote número cem Fox 1000, dois mil e nove dez em leilão, tá na tela quatorze mil e seiscentos eu tenho de oferta, quem dá mais quatro porteira com rec as rodinhas quatorze seiscentos eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais quatorze seis eu tenho, a maior oferta por enquanto, não mais quatorze e oito eu tenho de oferta quatorze e oito centos eu tenho quem dá mais quatorze e oito por enquanto a maior oferta, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma quatorze e oito centos eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e quatorze mil e oito centos é venda eu vou vender, dou-lhe uma hola mo next it